Boa noite, eu sou o Wagner, eu sou jornalista de formação e ao longo dessa minha curta carreira jornalista que eu sempre atuei na área de... a periferia sempre foi o meu pano de fundo. Eu cresci em Paraisópolis, que é uma das maiores favelas aqui de São Paulo, cujo tema de educação foi o prêmio que eu ganhei em 2011 do jovem jornalista lá no Mackenzie, em que eu falei sobre os paradoxos educacionais em Paraisópolis. De um lado, tinha as duas piores escolas de ensino médio e do outro, Timetec, em que não conseguia completar as 40 vagas. E, ao longo desses anos, enquanto correspondente local da agência, que é o que eu quero falar um pouco mais aqui com vocês, foi justamente isso, mostrar que os moradores da periferia, ou a periferia em si, ela não era ou não é o algóis em que a gente vê aí nos meios de comunicação. É isso, né? Dos dois últimos anos para cá, eu tenho ido a muitas faculdades, agora participado de... Eu tenho um projeto que também está debaixo da agência Mural, em que eu vou falar sobre jornalismo cidadão e estimular uma leitura crítica nos jovens, porque, para eles, por mais que eles estejam tendo o empreendimento, ou que o pai seja um empreendedor, eles incutiram a ideia de que eles são marginais e fracassados e impotentes, porque o da Atena e o Marcelo Lezende, todos os dias, enquanto a mãe está assistindo, eles estão assistindo que eles são marginais, né? Em que eles são trombadinhas. Há seis anos, eu escrevo, como eu falei, sobre Paraisópolis para um blog chamado Mural. Ele está hospedado na Folha de São Paulo, mas ele não tem influência nenhuma editorial da Folha de São Paulo. Então, é importante falar isso. Ele nasceu a partir de uma formação que um jornalista brasileiro, que é correspondente da BBC, veio dar para jovens jornalistas que morassem nas periferias de São Paulo, que fossem bolsistas e baixa renda, para falar sobre a questão da imagem da periferia nos grandes meios de comunicação. Eu participei dessa formação e foi muito engraçado perceber que o meu olhar e o olhar desses todos estudantes na época estava viciado, e era isso. Eu sou incapaz, por mais que eu esteja fazendo faculdade, mas, espera aí, estão me dizendo, me bombardeando com a informação de que a periferia é ruim, de que aqui só tem tráfico, violência e assistencialismo. E ali foi um exercício, e entendendo que a gente ia, de fato, já estava sendo jornalista, que, espera, há um caminho para isso. Ele voltou, nesse período, ele fez uma conexão com uma jornalista da Folha, Isabela Mói, que atuava na área de educação e, posteriormente, virou editora de treinamento. E essa formação virou um blog entre os blogs da Folha de São Paulo. Sempre pensando em uma horizontalidade, assim, da tomada de decisões e das escolhas das pautas. Tanto que, hoje, nas mais de mil histórias que a gente contou, nenhuma, obviamente, se falou sobre tráfico, violência ou assistencialismo. Por quê? Isso é óbvio também, né? O que só se fala da periferia, né? Essa é a lente. E aí o blog continua lá. E tem sido bacana porque foi uma audiência bacana, uma audiência no sentido de mostrar para os leitores, de um modo geral, o que é a periferia em seu cotidiano, para fora da lente do tráfico, violência e tudo mais. Só que, ok, né? Estamos na Folha de São Paulo, a gente está contando outras histórias que os jornalistas da Folha, do Estadão, de outros meios, não conseguem, não conhecem ou não querem dizer. Então, foi bacana, nesse sentido, até mesmo de provocar, e a gente vê essa provocação hoje, quando os jornalistas nos mandam e-mails querendo todas as fontes da matéria que a gente fez, porque eles querem recontar aquela história. E aí... Só que era o seguinte, a nossa audiência é o morador da periferia, porque ele não tem nenhum canal. É isso, ele tem o Datena, ele tem esses programas policialescos, ele não tem um canal de referência em que conte, de fato, outras histórias, né? Essas histórias que são invisibilizadas ou mal representadas. E aí foi quando a gente resolveu, de fato, fazer ações presenciais, né? Como? A gente criou alguns projetos para além de publicar, a gente continua publicando notícias, porque é isso, é publicar para transformar, e o morador sabe que, a partir do momento em que ele se torna visível, ele vai se sentir cidadão. Porque é um processo... Se eu não sou representado, eu sou invisível, eu não faço parte da sociedade, eu não sou cidadão. Eu não vou conseguir reivindicar, porque eu vou reivindicar o quê se eu não existo? Então, a gente começou a fazer ações offline, né? Então, começamos a montar exposições itinerantes nas quais a gente ia nos eventos culturais que rolavam nas periferias, por exemplo, na Brasilândia, e reunia todas as reportagens que havíamos feito sobre a Brasilândia e apresentávamos durante esse espaço, esse evento cultural. Então, era muito incrível, no sentido de que o morador... Mas existe isso que você está dizendo aqui no meu bairro? Porque eu nunca vi isso na televisão, eu nunca vi mesmo, porque, às vezes, até o próprio acesso ao bairro ele não faz. E era uma forma de estabelecer esse contato direto também com o correspondente local, de fazer com que houvesse essa conexão. Hoje, são 67 correspondentes espalhados nos bairros da cidade de São Paulo e na Grande São Paulo. A gente tem 96 distritos, a gente tem 39 cidades. Quando é que Osasco entra no fluxo de notícia? Quando tem uma chacina? Ou quando o ônibus quebra? E os grandes meios de comunicação vão relatar que o trabalhador ou o peão não vai trabalhar na empresa no centro da cidade. Então, a agência, o blog, e hoje a gente entende como agência, ela surge para que as notícias das periferias, que a gente entende enquanto essa região geograficamente distante, entre no fluxo de notícia. Porque é aquilo, a gente entende que a periferia só é periferia por uma questão mesmo de estado. Paraisópolis poderia ser o paraíso, Jardim Ângela poderia ser o Jardins. Mas é preciso contar outras histórias de Paraisópolis e outras histórias dos Jardins. Não só quando acontece a morte. E tem todo o lance de quando é morte. Porque se é uma pessoa branca que morre no centro, todo ano tem o aniversário da morte dela. Se é uma pessoa que morre, ou muitas pessoas que morrem nas periferias, elas são números. A gente criou também, no ano passado, nessas nossas incursões nas faculdades, dez dicas práticas de como é cobrir a periferia. Isso não serve só para o estudante de jornalismo, mas para todo mundo quando conhece ou quando tem a possibilidade de ir nas favelas. que é aquilo. Ninguém tem a mesma posição política. Não é todo mundo vota no PT ou no PSOL. Há pessoas muito ricas morando nas periferias. Em Paraisópolis, há quem tem a casa que vale 500 mil reais. E há uma cultura que é muito pungente. A gente sabe disso, muitas vezes, também, por conta do estereótipo de hip-hop e forró. Mas não, em Paraisópolis, agora estou em processo de produção de uma pauta, e tem uma espécie de rua Augusta em Paraisópolis. E aquilo, por isso a importância também desses correspondentes. A gente entende esses correspondentes locais como correspondente de Londres, de Lisboa. Alguém que está ali, de fato, consegue cobrir aquela região com esse olhar de dentro e falando com os moradores. E esse projeto nas escolas tem sido também muito importante, porque a gente consegue atacar diretamente o jovem também, que é isso, ele é o marginal. E, nesse ano, eu coordeno esse projeto, nesse ano, para além dessas oficinas dadas nas escolas, esses meninos estão virando correspondentes das suas escolas. Então, é também outra forma de democratizar a comunicação, de dar para ele esse poder, digamos, de fazer com que ele também mostre a sua voz. A gente diz que não é dar voz, porque todo mundo tem, a não ser que você seja mudo. Mas é dar canais para que essas vozes sejam amplificadas, porque essas pessoas sabem que elas existem, por questões muito óbvias. Mas é isso, essa falta de representatividade que é o principal problema. Então, essas mil histórias que nós contamos até agora, vem uma questão mesmo de valorização cultural, de a questão do empreendedorismo, que é muito forte, e também de mostrar os problemas de infraestrutura mesmo. No início, tinha uma questão de, pera, se eu não vou contar do cara aqui que é um baita artista, que criou uma casa inteira de garrafa pet, ou que é um artista que canta e tudo mais, se eu não contar isso, não, isso é uma possibilidade de pauta, ou se eu contar que tem um esgoto aqui há milhões de anos e nada foi feito, que não tem luz, eu vou falar mal do meu bairro. Então, havia essa dicotomização em relação ao direcionamento da matéria. Só que nós fomos entendendo que falar que não tem luz, ou que o esgoto existe ali, é uma forma de provocar e fazer com que o poder público tome as rédeas daquilo. Agora, nesse ano, a gente lançou, a Agência Mural, em parceria com a Rede Nossa São Paulo, o site 32xSP, em alusão às 32 subprefeituras. É uma forma também de aproximar esses moradores do poder público. Vocês sabem onde ficam? Vocês sabem quem são os subprefeitos? Ninguém sabe quem são os subprefeitos, ninguém sabe, muitas vezes, para que serve a subprefeitura. E é uma forma de, a partir dos estudos, dos vários estudos que a Rede Nossa São Paulo faz, de mobilidade urbana, de hábitos paulistanos, de desvelar essas desigualdades na cidade. Para vocês terem uma ideia, em Pinheiros, a estimativa de vida é de 80 anos. e na cidade de Tiradentes é de menos de 54. É muito chocante. É uma forma de mostrar, a partir desses dados, e, obviamente, com a fala, com a voz do morador, esses abismos que existem na cidade. E é um próprio serviço também para os políticos, que querem, que estão com o discurso muito afiado na ponta da língua, que querem chegar na periferia, mas vai pegar o metrô e não consegue, põe o bilhete e acha que ele vai sair ali do... Então, a gente vem trazendo, colocando a periferia aí no centro, com esse propósito mesmo, de visibilizar, de contar as histórias da periferia. A gente costuma dizer que o nosso sonho é que tudo isso que a gente faz não seja mais feito. Por quê? Porque a notícia, o tratamento dado à cobertura da cidade, seja de forma bem... seja de forma igual. Então, estamos aí com essas coisas todas, buscando... Porque isso é um conjunto de ações, ou é a comunicação, a notícia, para fortalecer a democracia. É informar para que esse morador, o morador da periferia, consiga se enxergar como parte da sociedade, consiga reivindicar, melhorar o espaço onde ele vive. Obrigado, pessoal! Legenda Adriana Zanotto